Olá, pega teu mate e fica com a gente, porque está começando mais um galpão nativo cheio de atrações. Cantor, compositor e instrumentista Zelito. A caixa de chumar, a caixa de chumar. Os sucessos do cantor, compositor e cavaleiro Elton Saldanha. A caixa de chumar, a caixa de chumar. A caixa de chumar, a caixa de chumar. Milongas que a gente adora. Milongas, milongas. E a alma da gente se encontra. Milongas, mil outras veem. E o coisas que a gente adora. Milongas, milongas. E a alma da gente se encontra. O que for brotar de longas é estar na terra onde ela está no ar. O que faz que há milongas é buscar sua terra nas palavras. Milongas, mil outras veem. Mil coisas que a gente adora. Milongas, milongas. Milongas, milongas. Milongas, milongas. Milongas, mil outras veem. Mil coisas que a gente adora. Milongas, milongas. Milongas, milongas. O que for brotar de longas é estar na terra onde ela está no ar. O que faz que há milongas é buscar sua terra nas palavras. Milongas, mil outras veem. Mil e as pessoas que a gente adora. Milongas, milongas. Mil ou as pessoas que a gente adora. Quais que a gente adora. Milongas, milongas. A alma da gente se encontra A alma da gente se encontra A alma da gente se encontra Essa função desde criança Já interessado pelo violino Do Terno de Reis Do Natal ao dia 6 Eu estava sempre tocando e cantando Com a família nas casas de São Antônio E o meu pai também é acordeonista Do CTG Então não tive como escapar Que beleza E me diz uma coisa Ainda está bem cultuada Esse lance do Terno de Reis lá Com certeza Acontece bastante A agorizada nova está seguindo Com certeza Inclusive a minha família É uma das mais tradicionais Mas tem N grupos de Terno de Reis Em São Antônio Muitas famílias que cultuam Além dos Machado Ramos Que é a minha Tem também os Fernandes E por aí afora Os Pipoca do Pinheirinhos Que beleza Zelito Teu primeiro CD Vitamina Z Em 2008 E tu tem um outro Que tu gravaste em 2011 Vitamina A2 Que vai ser lançado Me fala dos dois Eu sei que Tem produtores Que foram Nomes importantes Participações Nomes importantes Fala pra gente Então O Vitamina Z Meu primeiro disco Foi produzido pelo meu amigo Pirisca Greco E tem uma participação Da minha grande amiga Tentora Luca E foi um disco Que me deu muitas alegrias Através desse disco Eu conheci o Daniel Drexler Que é um uruguaio Cantor Compositor Que me levou pra gravar O segundo disco O Vitamina A2 Em Montevidéu Gravei o Vitamina A2 Com a produção Do Javier Cadelino E com a participação Também do Daniel Drexler E do Hugo Fatorus Que generosamente Participaram do trabalho E eu vou lançar Esse ano aí Se Deus quiser Que legal A2 Vamos ouvir mais música? Vamos Então vamos lá Como é que é o nome? Milonga de todos os lugares Uma parceria com Pablo Gringo E Pirisca Greco Mano Milonga em Santo Antônio Sato Alegre No céu de Uruguaiana Montevidéu Milonga Buenos Aires Porto Alegre Em todos os lugares Nos precede Milonga em Santo Antônio Sato Alegre No céu de Uruguaiana Montevidéu Milonga Buenos Aires Porto Alegre Porto Alegre Em todos os lugares Nos percebe Milonga em La Paloma Um Tabagena Milondas Garupaba E o Mar do Leste Milongas Pra Garotas De Ipanema Em todos os lugares Nos condena Milonga Ver que lado Do Campestre Milonga Fraternal Milare Nos gás Milonga Nas palavras Uma prece Em todos os lugares Nos protege Santa Milonga Capisce De Ipanema In Ter Ph Perce Milonga hin деньги Förumas In Milo minutos ör Amém. 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 Zé Lito, como é que está o trânsito, o teu trânsito, Brasil-Uruguai, Brasil-Argentina, a parceria, como é que está essa tua história? Eu tenho ido para lá com bastante frequência, principalmente para tocar com o Pablo Gringo, de Buenos Aires, e com o Daniel Drexler, em Montevidéu. O Daniel tem um novo disco, agora está lançando um novo disco, que se chama Mar Aberto, onde eu assino três temas com ele, então é uma parceria que está fluente, que está com muita frequência, estamos. Com um monte de trabalho por lá. Muitos trabalhos por lá. E me diz uma coisa, Tia, tu tem um monte de música também gravado em CDs, na parceria dos parceiros e parceiras artistas. Quem é que gravou música tua, Zé Lito? A minha comadre Luca, a nossa querida Luca, a nossa gaúcha aí que voou pelo mundo todo. A Xana Miller, minha amigona também, canta temas assim que eu gosto muito, assim que ela escolheu para gravar. Tenho também músicas na voz do Enzo Rodrigo, tenho músicas com o Renato Miller, que é um instrumentista fabuloso. Renatinho. Santo Antônio da Patrulha, ele. Que velho. E, enfim, muitas músicas com pirisca. E me diz uma coisa, Tia, como é que está o Ervabuena? Ah, o Ervabuena é um caso a parte. Vocês vão ter que chegar, daqui a uns dias vão ter que vir aqui. Com certeza. Grupo Ervabuena, nos diz o que é o Ervabuena. O Ervabuena, como diria a compositora Lara Rossato, é uma celebração. A gente não faz um show, a gente se encontra para celebrar a arte. A gente se encontra para tocar as músicas que fazem bem e que a gente sabe que vai contribuir com alguma coisa para quem escutar. Que legal. Zelito, pode apresentar para nós o pessoal que está te acompanhando? Mas claro. De lá para cá. De lá para cá. Na bateria, o Lucas Ramos, o baterista que me acompanha há 15 anos, meu grande amigo e irmão de Santo Antônio da Patrulha. O Fabrício Gamboge, guitarrista que está tocando com a gente há uns seis meses, mas com a sensação de que tocamos juntos há 15 anos também. E o Tiago Munari, que é meu parceiro de composições, temos várias obras em parceria. E também é o baixista da banda, o osoriense Tiago Munari. Então tá, queria te agradecer pela participação dos teus parceiros aqui no Galpão Nativo. E a gente encerra esse bloco com mais uma canção do Zelito. E aí Amém. 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 E quem está com a gente agora é um dos nomes mais importantes e populares da música do Rio Grande do Sul. Deita aqui, com 30 anos de carreira, mais de 800 composições gravadas, 18 discos, um DVD, mais de 200 troféus em festivais. Bem-vindo, Elton Saldanha. De volta a casa, rapaz. Estava com saudade da TVE. E tudo que eu vi há poucos dias. Tivemos na Barranca, em São Górdia, atualizamos as prosas, tiramos bastante retrato e cantamos bastante. Me diz uma coisa, isso tudo vem do Itaqui? Não, rapaz. O que podia se dar por Itaquiense é lá na esquerda do meu sobrinho, o Rafael, que habitou muito tempo aquela cidade. O Guinho, que é Fagundes, dos pobres, né? Porque tem esses Fagundes ricos aí, que são importantes, né? Ali o Calinho já está há mais ou menos uns 200 anos trabalhando comigo. O Alex, grande e gaiteiro, maravilhoso. As cantoras, sim, a Ariane Vink, aqui de Sapucaia. E a Suzane. A Suzane, tu é Sapucaia também? Olha, as gurias são Sapucaia do sul, todo brilhante. Que beleza, que beleza. E é o do Itaqui, Sinti. É o do Itaqui, Sinti, pois é isso que eu te perguntei. Toda essa tua arte, toda essa carreira começou no Itaqui. Eu, muito cedo, inventei de fazer música. Muito antes de cantar, que é uma coisa que a gente vai laborear a vida inteira, eu inventava música. Eu tinha uns seis anos. Diz a minha mãe que ela me deu um violãozinho de plástico, em dois anos, que eu brincava. Mas eu lembro que é uns cinco e seis. Eu tinha um tio que era marceneiro e eu insisti que ele tinha que fazer um violão pra mim. Ele recortou uma tábua em formato de violão. E eu puxei umas cordas de pés e eu, maluco, me cebuchava, cantando a madrugada dentro. Eu me lembro assim que eu fugia, tinha um quartinho, eu fugia pra um galpãozinho, tinha no fundo da minha casa e começava a fazer nas próprias composições. Porque eu não sabia cantar isso, eu inventava, né? E meu pai, quando chegava um tropeiro, meu pai tinha um boliche. Meu pai disse assim, canto a Nassu aí. Faz o teu nome. É, canto a Nassu aí pros tropeiros aí. Eu mandava a bala. Tá, bueno. Tieto, assinas a autoria de grande sucesso da música gaúcha, né? Pra citar algumas, Casteliana, Bailantos do Tio Flor. Casteliana, parceira com o grande Rui Berilho. Entrando no Bororé, Eu Sou do Sul, entre outras. Bailantos do Tio Flor. É, o que eu te pergunto é o seguinte, Alco. O que que tu, qual é a tua sensação quando tu vê as pessoas, esses intérpretes que gravam, cantando as tuas músicas? Sabe que, por ser meu trabalho, hoje pra mim é uma coisa normal. Ou seja, tu grava, tu batalha, tu divulga. Então, quando alguém canta, a gente diz, bem, tá dando certo aquilo que a gente batalha dando. Porque se tu olhar pra quantia de músicas que eu já fiz, tem dez músicas conhecidas, até que é um retorno até pequeno. Porque eu faço música todos os dias e por anos que uma aconteceu... Tu ainda tá fazendo uma música por dia? Que eu me lembro lá nas antigas, tu me diz assim, eu faço uma por dia. Hoje eu fiz duas músicas. Uma é o hino dos oficiais da Brigada Militar, me foi solicitado por um grande amigo. E aí fiz uma... Porque eu sempre faço umas coisas meio desconectadas. Tu faz um hino todo épico, né? Todo grandiloquente na sua forma de falquejar. E depois fiz uma bobagem lá, horrorosa, que não dá nem pra dizer o tido. Porque eu conforme eu olho as coisas... Digamos que você tá ali na rua, ali, e vê um cachorro dar uma rodada numa ladeira. E aquilo dá uma imagem bonita. Eu anoto. Estou terminando um CD infantil, onde tá mostrando para as gurias as composições. Só canções infantis, com uma parceria com um amigo nosso, comum, José Atanasio Borges V. Tem uma lábora linda. Que beleza. E cantando, né? E tu falou em parceria, o Rui Biriva, agora o José Atanasio. Qual é o mais parceiro, o que mais tem parceria contigo? Olha, eu tenho inúmeras parcerias com o Tadeu Martins, nosso amigo de Santo Ângelo, com Erlon Pericles, com o João Sampaio, com o Kid Grandes, com quem mais fez bastante canções. Bem, eu tenho uma pluralidade de amigos que me ofereceram poesias, uma música que eu tive sorte. O Antônio Agustes Ferreira, o Antônio Agustes Pagundes, o Mauro Ferreira, o Vain de Dardy, o Anomar Danubio. Tem uma turma aí que fornece material de qualidade. Uma lista forte. Forte. Vamos ouvir mais músicas, gente? Vamos ouvir então, gurizada. Vamos lá. E o amor se fez Quem me dera ter você mais uma vez E o amor se fez Essas coisas não acontecem uma vez Pois quando o amor se faz A gente não esquece mais Pois quando o amor se faz A gente não esquece mais A primeira vez que eu vi você Eu te amo Não quis acreditar E mesmo assim Aconteceu A primeira vez que eu vi você O vento pela rua Asobiava um te amamei A primeira vez que eu vi você Se sinto te olhar Eu te sentar A gente não sonhar Antes de adorar E a vida foi chegando E a vida foi chegando de uma vez E o amor se fez E me dera ter você mais uma vez E o amor se fez E as suas coisas só acontecem uma vez E o amor se faz A gente não esquece mais A gente não esquece mais A gente não esquece mais E o amor se diz A gente não esquece mais A gente não esquece mais E você, o seu olhar vai virar na estrela, aprende a sonhar, antes vou adormecer. A vida foi chegando de uma vez, e o amor se fez, eu quero ter você mais uma vez. E o amor se fez, essas coisas só protestam em uma vez, por todo amor se faz, a gente não esquece mais. Por todo amor se faz, a gente não esquece mais. Nasci meus olhos, vi o suspiro, o bem me quer se desmolou. Parei batendo o coração, porque encontrei meu grande amor. Aquele dia, batei a hora, o calendário do amor fez, da estação da paixão, a minha primeira vez. E o amor se fez, ele dera ter você mais uma vez. E o amor se fez, essas coisas só acontecem uma vez. Pois quando o amor se faz, a gente não esquece mais. Pois quando o amor se faz, a gente não esquece mais. Pois quando o amor se faz, a gente não esquece mais. Elton, me fala do seu CD, que é o teu agora de trabalho, o último. Esse é o meu grande tema. Olha, a Maria dos CDs hoje está muito com o perfil de interação com o público. Nós fizemos bastante música, mas a gente olha o que cabe no show. Hoje nós fazemos show em rodeio, em baile, universidade, em boteco. E geralmente, o público que nos assiste pede muita interação, muito ritmo, canta junto. São refrão, refrão que a gente canta e chama o pessoal para que a gente abriu aqui a gravação. E o pessoal gosta de dançar também. Então eu adianto umas bailantas. Tá, mas nesse CD tem a parceria, tem participações. As parcerias aí, o Elton fez comigo duas parcerias do CD. Eu diria que o Elton é o grande compositor que vem nos últimos, na última década e contribuindo com quase todos os profissionais da música ativa, da música gaúcha. E ele tem me ajudado bastante. Muito bom, Elton. Muito bom, bom produtor. É uma pessoa muito equilibrada no que faz, né? Tchê, tu é também um pioneiro, né? Faz parte da tua carreira. Tu gravaste o primeiro CD ao vivo do Rio Grande do Sul e o primeiro DVD do Sul do país. Como é que foi isso, Tchê? Tchê, o caso do DVD é estranho. Eu cheguei um dia lá na Globo e falei com os amigos. Tchê, eu queria gravar um DVD. Eu ando sempre puxado, os caras me olhando. Esse cara é louco, né? Queria gravar DVD e tem, sei lá, 15 anos. O cara me olhando, olha DVD. Os caras não tinham aparelho, não tinham nada. Mas eu já tava pensando que se aquilo existia nos EUA, aqui tinha que rolar, né? Aham. E demorei uns três anos pra convencer alguém que tivesse interesse em botar aquilo no mercado. Porque ninguém me acreditava. O caso, quando surgiu o CD, que parece que tem muito tempo, mas o CD também é algo restante. A gente levava o CD pro interior e o pessoal ficava olhando. Parece que foi lá que se exibir. Imagina, tu chega lá no interior e diz, olha, eu gravei o CD e o cara te olhava. Ah, vem aquilo às vezes no bar, porque ninguém tinha aparelho de CD. E DVD mais complexo. Aí, um dia, o Alex da Usa Discos disse, tchê, eu vou encarar essa ideia do DVD. E eu achei maravilhoso. Até achei que ia ficar no papo. E gravamos no Rodeio da Vacaria, no ano 2000. E perdemos por um, mas não me lembro quem é que lançou primeiro. Se foi Caetano. Alguém lançou primeiro. Eu fiquei no Brasil. Aí, nacional, perderam só... É, pra um lançou. E eu fiquei indignado. Porque nem que os gaúchos tessam. Nós gravamos. Sabe aquela fábrica maravilhosa de discos que agora saiu um documentário? Aqui em Porto Alegre. A Casa Elétrica. A Casa Elétrica. Ela foi a primeira gravadora do país. Alain Stegrazi, o tango. O tango. O tango, exatamente. Gravou um dos primeiros samba. Não sei se não gravou o primeiro samba do Brasil. É, pode ser. É um bom orgulho de saber que nós sempre tentamos progredir. É verdade. E a gente encerra esse bloco com mais uma música. E depois do intervalo, tem mais Elton Saldanha. Lá vem o Vitor Soalito, entrando no bororé. O Cusco Brasinho ao tranco, na sombra do pangaré. Chapéu grande, lenço negro, jeitão caldo, rica e entrega. Na tarde, em tom de aquarela, lembra um quadro do vereja. O plano de noite, eu coleta. O povo vai segurar duas nadas. E o mapa de serengola, longe do trio do alambrado. Apenha na cruz da estrada, e o seu olhar sempre passa. Saca o sombreo em silêncio, por respeito à sua nada. Só vem o meu grande cavalo Entrando no coronel Só vem o meu grande cavalo Que bonito que ele é Só vem o meu grande cavalo Entrando no coronel Só vem o meu grande cavalo Que bonito que ele é Procura a volta do pingo Alça o corpo sem receio Enquanto uma borboleta Senta na perna do feio E tem térgio cristão Que se cruza a casa fora Mirar a garça matreira No seu palacorte a aurora Pois lá no rancho de leiva Que ele é o bom seu suor E que é um sonho por metade De quem vive sem amor Um suave bater de asas Do seu banco sem alado E as garças do que tossobem Lá na loucura da tarde Lá vem o meu grande cavalo Entrando no coronel Lá vem o meu grande cavalo Que bonito que ele é Lá vem o meu grande cavalo Entrando no coronel Lá vem o meu grande cavalo Que bonito que ele é Lá vem o meu grande cavalo Entrando no coronel Lá vem o meu grande cavalo Que bonito que ele é Eu hoje vim de a cavalo Cheguei cortando coxilha Vim com esse bando de louco Que é parte da minha família Eu disse Pro meu pessoal Vamos ter bandalacria Ensilho lá em Porto Alegre Diz ensilho em vacaria E pro pessoal da campeira Nós vamos largar um regalo Se tiver cachaça boa Vamos beber no gargalo Ensino sem licença Vamos cantar de a cavalo Rio grande, Rio grande É o gaúcho que me fez Vem de seu vida a cavalo Porque assim eu vou ver Rio grande, Rio grande É o gaúcho que me fez Vem de seu vida a cavalo Porque assim eu vou ver Já montei em Porto Chucro Do pelado do rodilho Ter quebrado as esporas E adorar as pernas no freio A coisa que eu acho lindo É o fim do vindo aos perros Ser batendo no meu banco E ser cortando no meu felo Não escolho pelo marca Tem um lado pra chegar Tem um lado pra chegar Tem tema que concorreia A prender a me carregar Tem tudo que se levanta Eu passo a jogar na grama Se o diabo vem da cavalo Sou eu quem não me enrola Eu passo a jogar na grama Rio grande, Rio grande É o gaúcho que me fez Vem de seu vida a cavalo Porque assim eu vou ver Rio grande, Rio grande É o gaúcho que me fez Vem de seu vida a cavalo Porque assim eu vou ver Enquanto ele de cima leva Que arrasta os cacos no chão Também vai ser negaúso Que é verde a fim, que é na mão Eu nasci pra ser ginente Por favor, tão leve a mar Porque meu rancho é um aveio Lado, lombo, no baguá Enquanto eu não pude mais Sujeito a outro no laço Deus quer esperar a morte E sair pra lá no braço Não tem um jeito pra santo Mas meu corpo vem rebel A equada de São Pedro Vou te reitar lá no céu Rio grande, Rio grande É o gaúcho que me fez Vem de seu vida a cavalo Porque assim eu vou ver Rio grande, Rio grande É o gaúcho que me fez Vem de seu vida a cavalo Porque assim eu vou ver Rio grande, Rio grande É o gaúcho que me fez Vem de seu vida a cavalo Porque assim eu vou ver Que é meu pai Tia Elton Essa música caiu no papo Que eu voltei contigo agora Vai enxar o melhor ainda Tu é um cavaleiro, né? Membro de várias associações Como Cavaleiro da Paz Cavaleiro Sem Fronteira E tu já percorreu Não vou dizer o mundo todo Mas América Latina Canadá Que vão na África Fala pra gente Sabe que há 25 anos Antônio Augusto Fagundes Quando trabalhamos juntos No Instituto de Folclore Teve um desafio Por um amigo lá na Alegreta De que as cavalgadas Aqui eram Num mar Ao redor do Porto Alegre Que deveriam fazer Trajetos que os gaúchos Fizeram na guerra E houve um desafio De Já que agora Em termos de paz Levou uma bandeira branca Até o Paraguai E o Nico topou Criou esse grupo Dos Cavaleiros da Paz Trabalhava No Instituto de Folclore Eu Antônio Augusto E o Borguete O Rodrigo Borguete Que hoje é presidente Novamente do Instituto de Folclore E fomos Criando esse grupo Sem nenhuma intenção De ser Cavaleiros da Paz E todo ano O Nico propunha Uma cavaleira internacional Aí se fez Quase toda a América Latina Só não se fez Peru e Equador E o Peru Casualmente está na pauta Pro ano que vem Em março Nós irmos ao Peru a cavalo E foi tomando dimensões Algumas cavalgadas desafiadoras Como ir do Atlântico Pacífico Foi 2.700 km a cavalo Saiu desse Pidreira A Valparaíso A cavalgada no fim do mundo No fim do mundo Em Calafate Que é de tanto que o Chuaia De Porto Alegre Dá 6.500 km Ir até lá Com essa infraestrutura toda Depois fizemos o Canadá Uma cavalgada maravilhosa Em British Columbia Que é uma das regiões montanhosas Do Canadá Um lugar lindo Lindo, lindo, lindo No meio dos cowboys E dos nativos Daquela região E aí resolvemos ir à África Este ano África do Sul Maravilhoso Conhecer a origem do Brasil Porque nós fomos visitar Uma cultura maravilhosa O pessoal assim Que tem a visão da África Deveria visitar É uma aula de civilidade Uma aula de cultura Porque nós todos aqui Temos uma bela De uma origem africana Me diz uma coisa Tem alguma passagem Deve ter várias Mas duas sim Que eu te lembro Que seja muito curioso Eu vou mostrar uma Sabe que o Antônio Augusto Pagundes Teve um bom tempo Com problemas de saúde Por ter tido uma vez Sede com algumas sequelas E subíamos a Cordilheira dos Andes Em Calafate Perto de Torres del Pai Um lugar gelado Um lugar que mesmo no verão A noite toda é zero Menos 10, menos 15 E o médico havia proibido O Antônio Augusto Pagundes De montar Ou de fazer uma viagem De avião Agora mesmo Para a África Ele foi impedido De ir conosco E o Nico Estava Namorando a sua Sua esposa E ficou longe dela Nesse dia Estava meio apaixonado E começou Tomar uns midnight Para se equilibrar E no meio do caminho Deve ter baixado a pressão dele E ele achou que ia morrer Aí Ele desceu do cavalo Descemos ele do cavalo Baixou a pressão Ele se sentiu gelado Era um lugar muito frio E ele dizia Eu vou morrer Eu vou morrer Longe da minha namorada Aquela coisa toda Aquela minha mulher E nós tentando ali Não, tu não vai morrer E massajava ele E o outro Contava uma história bonita O outro dava um trago de uísque Tentando aquecer o homem E eu me lembro Que eu tinha no bolso Uma amiga minha Me deu um remédio muito forte Muito forte Digamos que o cara Sofre um acidente Numa cabalgada Precisa de um remédio muito forte Para se manter Pelo menos longe da dor Nessas horas E eu lembrei que eu tinha Aquele remédio Era um sedativo Muito potente Eu digo, olha Eu estou aqui com a minha vida Aqui uma pessoa me deu Para um caso De um acidente na cordilheira Eu vou te dar a minha vida Eu vou te dar a minha vida Olha aqui Eu estou te dando E dei para aquele remédio Tu imagina aquele remédio Com isso Deu um calorão no homem E ele Voltou a vida Até hoje ele me disse Eu perdi o homem a vida Não Tomou analgésico Muito potente E aí montou a cavada E foi embora Sobreviveu tranquilamente Que maravilha Sabe que eu tenho acompanhado As fotos no Facebook É bonito né É muito bonito Então pode acessar aí Facebook Ou mesmo site Dos Cavaleiros da Paz E acompanha todos Os documentários A gente tem levado Um grande profissional Que é o Eduardo Rocha Para fazer tanto vídeo Quanto foto A gente tem um registro De qualidade né A pessoa que se propõe Ter um cavalo Esse dia me disseram Ah eu quero ter um cavalo Aí tu olha A pessoa Tu está preparada Para ter um cavalo Cavalo não é Não é fácil Não é obstruída Não é obstruída Não é uma criança O cavalo precisa Do tempo inteiro Da interação Do seu dono Do seu companheiro Porque ele tem que ter Onde dormir Onde comer Onde beber Onde se exercitar E não é um cachorrinho né Tem todo aquele tamanho Tu tem que saber Onde é um cavalo Um cavalo E as pessoas aprendem A conviver Porque tu não pode Simplesmente Essa coisa que tu vê Gaúcho Dando explorada Dando mangraço Atropelando Esbarrando o cavalo Isso não é civilidade Quem tem um cavalo Trata com amor Com carinho Tão grande Que jamais tu vai ver Um pelo arranhado Porque o cavalo É de uma docilidade Hoje o pessoal Que entende de doma Sabe que dá pra se adestrar Um animal Sem nunca bater nele Com o convívio Aprendendo junto com ele Interagindo Doma racional Doma racional E um bom acabamento De doma Tu vai olhar O pessoal que faz régea Ou mesmo o pessoal Que faz freio Sabe que se ele Virar o fio Se ele exigir muito Esse animal E esse animal Se perder Nas exigências Ele perderá A referência Daquele animal Então tem um limite Como nós temos um limite E a gente tem que aprender Com o cavalo Então não é Ah meu cavalo Eu dou-lhe pau Eu disporei Não Esse cidadão Ele pode dizer isso Por um exagero poético Mas na prática Não tá valendo E o teu cavalo A tua escolha É o cavalo crioulo Eu só uso o cavalo crioulo Como eu só uso A indumentária crioula Do Rio Grande do Sul Primeiro porque Eu acho o nosso cavalo E isso não é Uma frase minha Isso é uma avaliação De 500 anos De que é o cavalo Mais rústico Das Américas O mais dócil E o mais fácil De se interagir São animais Que respondem muito rápido São muito inteligentes Imagina que um cavalo Pra sobreviver No frio Que é hoje A Cordilheira dos Andes E o cavalo Inicia lá pela Patagônia Pelo deserto Que a gente tem Na região da Argentina E pra ele Sobreviver A surpresa De todos Os animais Que lhe caçavam Inclusive o ser humano Porque os índios Do sul Tanto da Argentina Quanto do Chile Comiam cavalos Pra ele sobreviver Ele teria que ser Muito inteligente E muito rústico Pra aguentar Sem ter pé de todos Pra ele sobreviver Esses 500 anos Ele chegou até nós Com uma qualidade Maravilhosa Então eu sou Adéptico do criouco Tu Já foste E é E de vez em quando Atua Atua Um ator Interessante Participou do seriado Tempo e o Vento A Casa de Sete Mulheres Curta mensagem Curta mensagem Pois é A vizinha Como é que é isso Pra gente Cantar Cantar É uma interpretação A gente chega no palco As pessoas Às vezes estão Em um ambiente solene Tem que chegar de acordo Daqui a pouco Tu vai pra uma beira de rio Como nós fazemos lá na barranca Umas brincadeiras Que ninguém entenderia Todo mundo Com todo mundo Com violão Cantando Improvisando E daqui a pouco Tu estás cantando Música infantil Por exemplo Então a gente Encarna um personagem musical Aonde é necessário Daqui a pouco Imagina eu recitando Um poema Tu vai imaginar O Renato Borinhete Cantando E ele canta E a gente Quando se propõe Colocar uma letra aqui E cantá-la No que a palavra Exige Está virando um intérprete Está atuando Isso aí Quem assiste a ópera Já vai ver que o cantor Tem tudo a ver Com a turma E tu já Já apresentaste o programa Aqui Estive aqui na nossa casa Há alguns anos Maravilhoso Maravilhoso E tu é jornalista Jornalista Como é que é Esse teu outro lado Profissional Eu escrevo O pessoal Que Mais Profissionalmente Na revista Criolos Que trata só de cavalos Então eu termino Escrevendo lá Duas páginas Sobre essa experiência De cavalgar Escrevo sobre pessoas Que tem lida no campo E escrevo Todos os dias Eu completo lá O meu facebook Um poema O que está acontecendo E as vezes Quando me pedem Agora mesmo Eu estive viajando Lá para a barranca E um veículo de comunicação Aqui com uma lida Não tem acesso Estou estabilizado Estou um barranqueiro Terminei escrevendo Toda a história Da barranca Para completar Esta matéria Elton Um grande prazer Te receber Tu e a tua turma A tua família Como tu mesmo disse Aqui no Galpão Nativo Na TVE Mas eu bati Estou com saudades Estou com saudades Estou com saudades Eu sou do sul É só olhar pra ver Que eu sou do sul A minha terra Tem o céu azul É só olhar e ver Eu sou do sul É só olhar pra ver Que eu sou do sul A minha terra Tem o céu azul É só olhar e ver Eu hoje me vou pra fronteira Pois quero não queira Vou ver meu amor Esperei toda a semana Pra ver a castelhana Minha linda flor Está frio na minha cidade A bem da verdade Está frio demais Ao sul do meu coração Quero ver o bom Só você me traz Assunto do meu coração Assunto do meu coração Quero ver o bom Só você me traz A minha terra Faca tudo e vem comigo Pra me encarar o perigo Faca tudo e vem comigo Vão encarar o perigo Castelhana se você Me ama Me ama Me ama Me ama Perdi Castelhana se você Me ama Me ama Me ama Me ama Me ama A gente pode ser A gente pode ser Feliz A gente pode ser Feliz Mak, a gente pode ser Feliz Feliz . . . . Obrigado.